Música Os meus niggas são desenrascos Atrás do gumbu pra pagar renda Carro na porta da vivenda Eu entendo que tu não entendas Mas isso é uma pena pequena Porque a nossa cena é pequena Agora é Atlântico, Coliseu e meu areno Então não fala da Força Suprema Canuck, ouve Eu adoro a Força Suprema E é com eles que eu transpiro Mas ricas me dão sangue E eu preciso de um vampiro Pra nos pôr futuro mas ainda preso no passado Quando a porta mal viveia com aquele ordenado Então não me faz de parto Pensas que eu sou teu escravo Não chateia e deixa a calça estar embaixo do rabo Larga minha garrafa no fara das minhas tatuas Diz, diz na tua mãe que tudo foi pago pela partida Podes gritar Canuca que eu não vou Mudar porque eu não sou Nenhum desses manos que te aturou Eu não sou esses niggas que tu encontras na zunga E apesar da cuca Pumba, Jack e Pumba Sucesso não vem sem luta Ou então baby Se estás no mar de não querer Não está na minha beca Então podes tirar o pé Ou sei que se fala Não podes dar o gol Se estás no mar de não querer Não está na minha beca Não podes tirar o pé Não podes tirar o pé Ou sei que se fala Não podes dar o gol Ou sei que se fala Não podes dar o gol Ou sei que se fala Porque eu só preciso de ti Ou sei que se fala Não podes dar o gol Eu preciso ser tu uma quente Não podes dar o gol Não podes tirar o pé Ou sei que se fala Não podes dar o gol Não podes dar o gol